São 12 horas e 31 minutos, minha gente, olha, muitos eventos foram cancelados, né, por causa da pandemia do novo coronavírus. E aí a dúvida exatamente, como fica a relação entre organizadores e clientes? Uma lei foi sancionada pelo governo federal e trata do adiamento e do cancelamento até de serviços, de reservas, de eventos, de turismo e culturais. Vamos entender essa questão, os nossos direitos até onde vão, então? Balança, balança aí. Antes, medida provisória. Agora, uma lei. A 14.046 de 2020 foi sancionada pelo governo federal no início desta semana. Ela legitima o prazo de 18 meses para remarcação de eventos ou viagens. A lei também reforça a necessidade de um diálogo entre o consumidor e o prestador de serviço. Por exemplo, o consumidor pode optar pelo reembolso e esta opção tem até um prazo diferente de 12 meses, que só começa a contar a partir de janeiro de 2021. Algumas empresas, principalmente aquelas empresas que já têm um grande número de consumidores, não estavam conseguindo atender a demanda de solicitação. Então, essa lei veio, de certa forma, para deixar o consumidor mais resguardado. Uma lei mais clara sobre as obrigações dos prestadores de serviços já era um pedido dos empresários do ramo de eventos desde março, no início da pandemia. Agora, o setor acredita ter mais segurança para planejar o calendário de eventos. Vai garantir que os fornecedores e os consumidores remarquem suas datas sem ter prejuízos do que já foi pago. Por exemplo, um show que foi marcado para o dia 21 de maio, a gente tem até 12 meses para remarcar esse show. Caso não venha remarcar esse evento, aí o consumidor tem direito de receber, restituir esse valor pago.